Olá, amigos e amigas, aqui é o professor Eduardo. Conforme estamos prometendo já há algum tempo, vamos dar início a algumas videoaulas falando sobre temas geográficos de forma mais específica, mas também de outros temas que dizem respeito ao nosso mundo, temas de política, de economia, de geopolítica, enfim, vamos tentar aí passar um pouco do nosso conhecimento, dividir um pouco das coisas que pensamos com vocês. Para essa primeira aula, vou atender a um pedido do Danilo e comentar um pouco melhor, um pouco mais sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, o fenômeno climático que ocorre nessa região do planeta, região do Atlântico Sul e que interfere, atua no clima do nosso país e em tempos de verão, sempre na televisão, sempre nas previsões do tempo, das nossas queridas moças do tempo, se fala da zona de convergência do Atlântico Sul como se fosse uma entidade, como se fosse uma coisa estranha que veio para atrapalhar, para sacanear. Então, para tentar aí minimizar, para tentar esclarecer, minimizar os maus entendidos, esclarecer um pouquinho, vamos falar sobre as massas de ar que atuam aqui no nosso país nesse período de verão, para que a gente possa compreender um pouco melhor essa tal de zona de convergência do Atlântico Sul. Então, para começar, vamos rapidamente aqui falar de alguns elementos que estão diretamente relacionados à questão climática. Então, a gente fala de fatores climáticos, quando a gente precisa, quando a gente vai falar do que interfere, do que atua, do que está determinando o clima de uma região. Então, para que a gente não faça uma aula muito exaustiva, eu quero ressaltar aqui a questão da latitude e a atuação das massas de ar. Para quem não se lembra, latitude é a diferença norte-sul. Então, a gente tem no Equador, na linha que divide o planeta, linha imaginária do Equador que divide o planeta em dois hemisférios norte-sul, o grau zero. Vamos para o norte, vamos para o sul. A latitude aumenta. Então, conforme a gente tem um aumento de latitude, deixa eu puxar aqui uma outra flechinha, mudar a cor aqui para facilitar a visualização. Então, aumenta a latitude, diminui a temperatura. Então, isso é uma coisa bem básica. Quanto mais próximos do Equador nós estamos, mais nós temos calor, mais nós temos temperaturas elevadas. E quanto mais nos afastamos do Equador, aí diminui, então, a temperatura. Então, isso é uma questão básica para que a gente possa entender, então, a segunda, o segundo fator climático que a gente quer discutir aqui, que são as massas de ar. Então, as massas de ar, a gente pode dividir elas em categorias ou a gente pode classificá-las de acordo com as suas características. Então, as massas de ar, elas podem ser quentes ou frias. Isso quando nós estamos falando, evidentemente, opa, vou fazer aqui uma coisinha um pouco melhor. Quando a gente está falando aqui, evidentemente, de temperatura, então, a gente tem massas de ar quente e a gente tem massas de ar frio. Quando nós estamos falando da questão da umidade, ou seja, se elas possuem maior ou menor quantidade de água em suas nuvens, nós estamos falando aí de massas de ar que podem ser secas ou que podem ser úmidas. Então, classificação das massas de ar. Quando, então, nós falamos do nosso país, vou colocar aqui. Então, quando a gente fala do Brasil, nós temos, basicamente, cinco massas de ar que atuam em nosso território. Então, vou colocar aqui a abreviação, fica, para ficar um pouco mais fácil, mudar de cor aqui. Então, nós temos a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e a massa polar atlântica. Bom, como que a gente classifica, como que a gente entende quais são as características delas? Então, uma coisa bem tranquila, bem fácil. Se a massa é equatorial ou tropical, elas vão ser massas quentes. Então, é só a gente lembrar. Equador é um local quente, local mais, como a gente já falou, local mais, quanto mais próximo do Equador, em geral, mais quente vai ser o clima daquela região. Então, todas essas massas aqui, a equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental, são massas de ar quentes. Agora, polar, lembra os polos? Então, a massa de ar, as massas de ar polares, elas são frias. No Brasil, a única massa de ar fria é a nossa querida polar atlântica. Muito bem. Em relação, agora, à umidade. Se elas são secas ou se elas são úmidas. E aí, também muito fácil. Se a massa de ar se forma no oceano, e aqui a gente tem Equatorial Atlântica, de Oceano Atlântico, Tropical Atlântica, de Oceano Atlântico, Polar Atlântica, de Oceano Atlântico. Então, se a massa de ar se forma sobre o oceano, ela só pode ser uma massa de ar úmida. Então, a gente tem aqui a Equatorial Atlântica, a Tropical Atlântica e a Polar Atlântica como massa de ar úmida. E aí, sobraram essas duas, a Equatorial Continental e a Tropical Continental. Bom, Tropical Continental, ela se forma entre o Brasil e o Paraguai, ali na região do Mato Grosso, na divisa, na fronteira entre o Brasil e o Brasil. E essa massa de ar aqui, ela é uma massa de ar seca. Deixa eu colocar aqui. Essa cor ficou péssima, deixa eu colocar preto mesmo. Seca. Ela se forma sobre o continente, um local onde não há muita água, portanto ela é seca. Ah, então a Equatorial Continental também é seca? Não. Então, a Equatorial Continental é uma exceção entre as massas continentais. Por quê? A Equatorial Continental, ela vai se formar sobre a região da Amazônia, sobre a região amazônica, onde nós temos grandes rios, uma floresta extremamente densa, com muita evapotranspiração que vem das árvores, portanto, essa massa, a Equatorial Continental, ela também é úmida. Então, aqui a gente tem um resumo das massas de ar que atuam no Brasil. Então, nós temos a Tropical Continental, única massa de ar seca que atua no Brasil. E a gente tem a Polar Atlântica, a única massa de ar fria que atua no Brasil. Muito bem. Então, as massas de ar, elas possuem aí as características da região onde se formam. Então, é importante lembrar que as massas de ar possuem, perdão, a letra aí, as características da região ou do local onde se formam ou onde são formadas. E, ao se movimentarem, levam essas características consigo. Então, no inverno, por exemplo, quando a gente tem aquele clima frio, aquela garoa aqui em São Paulo, por exemplo, em outras partes do Brasil, no sul do Brasil também, a gente tem a atuação da Polar Atlântica muito forte. Uma massa fria que vem aí do sul com umidade, trazendo o tempo frio. Bom, no verão, aqui na região sudeste, a Tropical Atlântica é a massa de ar mais intensa, que atua com mais intensidade. Uma massa quente que vem carregada de umidade do oceano. E aí, quando a temperatura baixa um pouco no decorrer da tarde, a famosa chuva de convecção. Muito bem, isso tudo a gente já sabe, a gente conhece essas características das massas de ar, a gente conhece as características dos tipos de chuva. Mas e aí, o que acontece, o que vem a ser essa tal de zona de convergência do Atlântico Sul? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem de satélite, que ajuda a gente a entender isso um pouco melhor. Então, vamos lá. Essa imagem de satélite, ela é do dia 30 de... Deixa eu ver aqui, 2013... Ela é do dia 11 de janeiro de 2013. Meio difícil de ver aqui, mas a data da imagem de satélite, ela vem no formato americano. Então, primeiro ano, depois o mês, depois o dia. Isso aqui é do dia 11 de janeiro de 2013. Pois bem. Essa imagem de satélite, ela é boa para mostrar para a gente justamente essa atuação, o que vem a ser a tal da zona de convergência do Atlântico Sul. Vocês percebem que há uma grande camada de nuvens, que vem aqui do Oceano Atlântico e que ocupa boa parte do território nacional. Vejam só, toda essa faixa aqui coberta por nuvens. Muito bem. A zona de convergência do Atlântico Sul é justamente o local onde a região onde massas de ar diferentes se encontram e exercem a sua atuação. Então, a gente tem a nossa querida massa tropical atlântica, que vem do Oceano Atlântico exercendo a sua influência aqui nessa região, trazendo umidade, trazendo temperaturas elevadas. A gente tem a massa equatorial atlântica, que vai, opa, continental, perdão, vou voltar aqui, continental, que também quente, úmida, que vai levando umidade aqui em direção a essas flechinhas. E a equatorial atlântica, que também traz umidade aqui do litoral para o continente. A gente tem uma atuação mais tímida, da... Perdão, deixa eu trocar aqui a cor. Uma atuação mais tímida aqui, não vai dar para ver muito bem essa cor azul. Eu vou colocar aqui, acho que é azul mesmo, eu escrevo aqui em cima do verdinho. A polar atlântica, que vem aqui das regiões mais ao sul, perto da Antártida, a polar atlântica, ela mais timidamente, ela penetra, na verdade, ela vem do oceano, então ela faz esse caminho aqui, mas ela é um pouco mais tímida. E a gente tem a... Vou colocar até de pretinho aqui... A tropical continental, que também, nesse período, ela é um pouco mais tímida, ela consegue ter uma atuação maior no inverno. Então, vejam só, eu tenho aqui... Deixa eu tirar aqui essas anotações, essas flechinhas todas, para poder mostrar para vocês, de uma forma um pouco mais direta, mais fácil de visualizar isso que acontece. Então, eu tenho aqui, locais mais frios, onde eu vou ter alta pressão. E aqui, nos locais... Deixa eu fazer até de outra cor aqui... Essa alta pressão, porque ela é fria... Que a videoaula, ela vai se fazendo ao longo da mesma, né? Com o tempo, a gente consegue, talvez, melhorar essa dinâmica. Vocês podem me ajudar aí, dizendo o que vocês acham. Então, vamos lá. Alta pressão. Então, alta pressão, porque... Nas áreas mais frias, eu vou ter o ar mais denso, mais pesado. Então, vai ter uma pressão atmosférica maior, e que vai ter a tendência a dispersar, a empurrar. Vai ter a tendência ao vento sair, os ventos saírem dessa região. Muito bem. Então, alta pressão, está saindo o vento daqui. E vocês vejam que está expulsando as nuvens, está expulsando a umidade daí, porque está soprando para fora. Agora, a baixa pressão é ao contrário. Os locais mais quentes, ao contrário. Então, nos locais, justamente nessa região toda aqui, onde eu tenho a confluência dessas massas de ar, e sobretudo massas de ar quentes e úmidas, há a tendência de, ao contrário das áreas de baixa pressão, há a tendência dos ventos carregados de umidade e também ventos quentes, um ar mais quente, há a tendência de vir para essa região. Então, nesses locais, nessa região mais especificamente falando, que costuma se chamar de zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência por quê? Porque converge em várias massas de ar de diferentes tipos. Então, aqui a zona de convergência do Atlântico Sul, eu tenho, então, chuvas intensas no verão, por conta de, para lá, convergirem massas de ar. Então, convergem, vou até pegar aqui de novo o vermelho, para poder visualizar em cima da imagem. Então, convergem para essa região, que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, massas quentes e úmidas. Lembrando que nós estamos falando da situação de verão. Verão. Então, isso ocasiona chuvas intensas nessa época do ano. É claro que a gente tem anos em que chove mais, anos em que chove menos, e isso é uma alteração, isso é uma modificação, um ritmo climático, como diria o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, geógrafo, que formulou essa teoria do ritmo climático. Nós temos uma variação das características de ano a ano. Então, vamos ter anos mais quentes, anos mais frios, anos mais chuvosos, anos que são mais secos. Então, esse ano, nós estamos tendo aí, em alguns locais, uma seca um pouco maior. A gente está vendo no noticiário a questão das hidrelétricas, dos reservatórios das hidrelétricas mais baixos. Há muitos anos que isso não ocorria, isso ocorreu lá no começo dos anos 2000. Então, há uma sazonalidade, há uma variação aí entre essas características, esses anos mais frios, mais secos, mais quentes, mais úmidos, que tem a ver, tem muito a ver com a ocorrência do fenômeno El Ninho e do fenômeno La Ninha. Mas aí, El Ninho e La Ninha já é um tema para uma próxima aula. Então, espero que sobre esse tema aqui, a zona de convergência do Atlântico Sul, tenha ficado claro. E qualquer dúvida vocês podem postar. Então, dúvidas, please, coloquem lá. Dúvidas na nossa fanpage. Em breve, no nosso site, um abraço para todos e para todas.